Caralho, mané, barulho doidão Desce o canal do fã Pode escutar que essa aqui do DJ Everton Detona é foda, hein Pode escutar que essa daqui do DJ Everton Detona é foda, hein Escuta, 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 escuta As puta do poteiro tão ficando preocupada As puta do poteiro tão ficando preocupada Que as novinhas de hoje em dia Tá dando xota de cara Que as novinhas de hoje em dia Tá dando xota de graça Ela desce na pica, sobe na pica Só por causa da cachaça Desce na pica, sobe na pica Pica só por causa de cachaça Desce na pica, sobe na pica Só por causa da cachaça Desce na pica, sobe na pica Só por causa de cachaça As puta do poteiro tão ficando preocupada As puta do poteiro tão ficando preocupada Que as novinhas de hoje em dia Tá dando xota de graça Que a novinha de hoje em dia tá dando chata de graça Ela desce na pica, sobe na pica Só por causa da cachaça Desce na pica, sobe na pica Só por causa da cachaça Desce na pica, sobe na pica Só por causa da cachaça Betona que lançou a soberia, tiro certeiro Só botar o calma na mesa que a fila é sete Pode escutar a caça aqui do DJ Everton, o Detona é foda, hein? Pode escutar a caça daqui do DJ Everton, o Detona é foda, hein? Escuta, 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 escuta As puta do poteiro tão ficando preocupada As puta do poteiro tão ficando preocupada Que as novinhas de hoje em dia tá dando xota de cara Que as novinhas de hoje em dia tá dando xota de graça Ela desce na pica, sobe na pica, só por causa da cachaça Desce na pica, sobe na pica, pica só por causa de cachaça Desce na pica, sobe na pica, só por causa da cachaça Desce na pica, sobe na pica, só por causa de cachaça As puta do poteiro tão ficando preocupada As puta do poteiro tão ficando preocupada Que as novinhas de hoje em dia tá dando xota de graça Que a novinha de hoje em dia Tá dando chata de graça Ela desce na pica, sobe na pica Só por causa da cachaça Desce na pica, sobe na pica Só por causa de cachaça Desce na pica, sobe na pica Só por causa da cachaça Desce na pica, sobe na pica Só por causa da cachaça Detona que lançou a soberia, tiro e cerdeira Só lutar o combo na mesa, que a vira é sem tirar Fica, garota! Amém.